Olá, boa noite a todos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso sábado de capacitação. É uma alegria, é uma satisfação estar aqui com vocês, uma responsabilidade muito grande para quem está aqui pela primeira vez. Meu nome é Edilson Nardes, estou falando aqui de São José dos Campos, que eu desenvolvo esse negócio há quatro anos. É isso para quem está ouvindo agora. Isso aqui vai subir para o canal, nós estamos em 2023. E hoje, pessoal, hoje nós vamos conversar algo extremamente importante. Não que nas outras vezes que eu estive aqui não foi, que os outros palestrantes também. Toda a vez é importante. Todo treinamento tem a sua relevância. Isso é incontestável. Mas hoje eu quero conversar com vocês algo extremamente importante. Eu conversando com o Oscar no início da semana, foi o Oscar que me passou o tema. Ele assistiu um treinamento parecido com esse na sala BLC Internacional, do nosso grande líder Etienneke, que esteve aqui conosco no Brasil. Eu assisti o treinamento, foi formidável. Foi, no mínimo, formidável. É algo que a gente vem falando há anos. E é algo que aqui no Brasil anda meio esquecido. As pessoas deixaram de dar a importância. Então, hoje, esse treinamento, para algumas pessoas que entenderem ele, vai ser um divisor de águas. Um divisor de águas. Então, preste bastante atenção. Bastante atenção mesmo. Você que está com a câmera desligada, eu espero que seja por algum bom motivo. Você está deitado sem camisa, alguma coisa assim. Ok, mantenha ela desligada. Mas, se for por outro motivo, caso você esteja assistindo televisão, ou em algum lugar aí, me desculpa. Me desculpa. Você vai perder algo que pode ser fundamental na sua vida. Tá bom? Então, vamos lá? Hoje tem muita gente, tem muita gente aí para ser reconhecida no final. Eu até assustei com os ganhos aí, pessoal. Mas depois vocês vão ver. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá certo? Deixa eu dar uma compartilhada aqui. Me dá um minutinho para fazer os ajustes necessários aqui, né? Os ajustinhos necessários. Isso. Vamos lá. Aqui. E agora aqui. Tá certo? Vocês estão me vendo tudo certinho? Tá vendo a tela? Ok? O meu chat não está aparecendo. Ok? Ok? E eu gostaria que vocês participassem. Digitem aí. Coloque a experiência de vocês. E, na medida do possível, eu vou citar. Tá? Então, vamos lá? O título de hoje é simplesmente isso aqui. Negócio autônomo, automático e autossuficiente. Alguém que viu isso aí e falou, puxa vida, existe isso? É possível fazer do nosso negócio um negócio autônomo, automático e autossuficiente? Sim. É possível. E eu vou te mostrar hoje. Hoje você vai poder ver, ouvir, sentir, comprovar que isso, sim, é possível. Mas, antes, nós temos que ver qual a definição de cada uma dessas palavras, tá? Qual a definição? Pessoal, eu fiz questão, questão de ir buscar no dicionário. O que significa cada uma dessas palavras para vocês entenderem e não restar nenhuma dúvida, tá? Autônomo, que possui autonomia. Que não se deixa influenciar. Mecanismo ou sistema que não depende de outra conexão para funcionar. Diz-se da unidade linguística que, embora localizada em lugares diferentes, não sofre alteração de sentido. Ah, então, isso é autônomo, automático, que opera sem a participação da vontade. Movimento automático, que é feito de forma inconsciente, sem pensar e por hábito. É o que nós chamamos de competência inconsciente, tá? E autossuficiente. O que significa? Que vive de maneira independente, que não precisa de apoio, ajuda, auxílio, independente e livre. Então, volta a dizer, isso que eu vou te passar agora não é pegadinha. É a mais pura realidade. E eu começo te fazendo a seguinte pergunta. Você quer ser verdadeiramente livre? Escreve aí no chat se você quer ou não. Mas escreve daquele jeito. Ah, mais ou menos? Ah, às vezes? De vez em quando? Não? Sim? Ó, a Jane colocou sim com um monte de M. Ou seja, de certeza. Quero. Então, hoje, o meu papo é com você. O meu papo é com todos nós, porque eu também me incluo nisso, pessoal. Eu também preciso fazer várias coisas a mais. Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar da seguinte maneira. Quando o dinheiro não é um problema, mas o tempo sim é, não existe liberdade. Ok? Não existe. Tempo e dinheiro te traz liberdade. Só dinheiro te torna um escravo. Ok? Também não existe graça em ser livre e não ter dinheiro, né? Tem um monte de desempregado aí que é assim, não é verdade? Mas liberdade, tá? Ela tem a ver também com o tempo para você usufruir do dinheiro. E eu te pergunto. Eu te pergunto, adianta você ter equipe gigantesca se você não pode nem dormir? Se você não tem final de semana? Se nós não temos tempo para nós mesmos, para a nossa família, para... Ok? Então, entendo que eu vou te passar aqui hoje, tá? O negócio te dá uma liberdade financeira. Agora, eu vou junto com isso te mostrar como, além de ter essa liberdade financeira, ter a qualidade de vida, ter o tempo, o tempo por si só, por si só falando, tá? E, para isso, vai ser importante você estar disposto a entender algumas coisas. Primeiro, em se transformar num ser raro. E diz, como assim um ser raro? Você vai ser uma pessoa incomum. Porque, pessoal, para nós atingirmos a verdadeira liberdade, eu não posso ser comum. Comum é mediano. Ok? Eu tenho que estar preparado para ser uma pessoa muito especial. Uma vez eu li um livro, eu li um livro do Hermann Heise, que ele dizia que a pior maneira de se xingar uma pessoa é chamar ela de comum. Ok? Entende. Você vai ser uma pessoa, você tem que ser uma pessoa rara e incomum. E por que muito especial? Por que eu me considero uma pessoa especial? Porque a minha missão é levar informações que mudem o futuro das pessoas. Aí eu te pergunto, quem faz isso não é uma pessoa especial? Sim ou não? Escreve aí se você acha que uma pessoa que leva esperança, que leva a liberdade, que leva oportunidade para outras pessoas serem dependentes financeiramente, é uma pessoa especial. Então escreve aí, sim, eu sou especial. Escreve que você é especial. Porque você é uma pessoa especial. Você tem que entender isso. Você não pode, a partir de hoje, nunca mais diga que você é uma pessoa comum. Você não é comum. Eu sempre digo que a gente entra nesse negócio pelo dinheiro, né? Mas depois a gente passa a conhecer tantas pessoas da nossa equipe, do nosso grupo, gente como a gente, que a gente torce tanto. Pessoal, isso não é uma pessoa comum. Isso é uma pessoa rara. Uma pessoa muito especial. Exatamente, tá? O Vitor, a Jane, o Edivaldo. Ou seja, entenda isso, tá? E olha só. Todo mundo sabe que eu tenho mais de 30 anos nesse mercado, tá? E nós estamos no mundo de mudanças. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu de longa data. Da mês passada eu cadastrei ele. E ele veio aqui, nós estávamos conversando e a gente comentando como o mundo está girando rápido, né? O nível de informação é difícil de acompanhar. E no nosso mercado também. Pessoal, eu comecei e nem computador tinha. Nem projetor multimídia tinha. Nós usávamos retroprojetor. As propostas eram ou no papel, ou no quadro branco, ou no flipchart. Eu não sei se você é dessa época. Olha, hoje eu estou aqui na minha casa, em São José dos Campos, São Paulo, e nós temos mais de uma centena de pessoas na sala, mais de 150 pessoas na sala, do Brasil inteiro e de alguns outros países. Olha o que é isso, tá? E algumas pessoas acham que tudo muda, não é verdade? Ah, Edilson, o que funcionava lá atrás não funciona hoje. Sim, a maioria das coisas. E nós vamos falar isso mais na frente, mas algumas coisas são imutáveis. Algumas coisas são imutáveis. E principalmente nós, aqui no Brasil, que nós passamos, eu digo o Brasil, a população, tantos markets, tantas coisas, tantas coisas que aconteceram, não é isso? Alguns perdem a crença nisso, outros acham que agora mudou, não, agora é só de um jeito, só do outro. Eu digo o Brasil, eu vou colocar algo aqui para que você pense, depois nós vamos voltar nisso. Você quer ter razão ou você quer ter resultados? Ok? A partir de agora, você tem que decidir isso. Se você quer ter razão ou se você quer ter resultados. Porque só é seguido quem tem resultados. Quem tem razão, geralmente não é seguido. Então, olha só, a partir de agora, você tem que entender que tem que ser o melhor para a minha equipe e não para mim. Eu tenho que pensar na equipe, nas pessoas, no grupo, e deixar o eu um pouco de lado. Então, razão ou resultado? Rio Branco do Sul, Paraná, Lélis. O Lélis. Achei alguém da cidade onde eu nasci. Rio Branco do Sul, meu conterrâneo. Vamos lá. Sistema de treinamento. Quando eu estava falando aqui, eu estava falando do sistema de treinamento, né? Que algumas pessoas colocam, não! Mudou muito! Já não é mais o mesmo. Aquelas vozinhas, né, pessoal? Nós, brasileiros, passamos, passamos por tantas, por tantas coisas nesse mercado, não é verdade? Passamos principalmente para aqueles negócios que vieram e foram em um, dois, três meses, né? As conhecidas pirâmides. Não sei se você já ouviu falar alguma vez de alguma pirâmide aqui no Brasil, né? Que veio, catou o dinheiro, sumiu, puxou da tomada, enfim, deixou de existir. Aquilo não precisava de sistema. Aquilo era dinheiro por dinheiro. Quatro, cinco por cento ao dia. Os olhos das pessoas saltavam. Dinheiro fácil. Eles já faziam juros compostos. Vou ficar milionário. E era dinheiro por dinheiro. Não tinha propósito. Não tinha ajudar ninguém a não ser a si mesmo. Ok? E entrava tanta gente de baciada. Infelizmente, né, pessoal? Agora, quando algo é sério. Quando algo realmente exige trabalho, empenho, desempenho, as coisas mudam. Eu digo marketing multinível de verdade. A empresa séria de verdade, sem um sistema de treinamento, não funciona. Não funciona. Repita comigo, sem sistema de treinamento, não funciona. Em mais de 30 anos, eu nunca, jamais, nunca, jamais, nunca conheci uma empresa, uma equipe que prosperou sem sistema de treinamento. O sistema de treinamento é determinante. É determinante. E nós, líderes, todos nós aqui na sala, nós temos a responsabilidade moral de levar isso à frente. E sem sistema de treinamento, não há a mínima chance de ser livre nesse negócio. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. É determinante o sistema de treinamento para você ser livre financeiramente. Além disso, além de ser determinante, é fundamental. É fundamental o sistema de treinamento para que ele coordene, para que ele treine a equipe, para que se crie um momento no negócio. E além de fundamental, ele é necessário. Sem ele, absolutamente nem uma equipe. E ninguém consegue ter resultados, ou grandes resultados, ou resultados duradouros, duradouros nesse negócio. Tá? Então, marca isso. Sistema de treinamento. É necessário, fundamental e determinante para a sua liberdade. Se até hoje você não deu a devida atenção nisso. Se até hoje a sua equipe não tem o tamanho que você gostaria, ou que você precisa, o único motivo é sistema de treinamento. Pessoal, e eu me coloco isso. Se o Brasil não é hoje o que ele merece ser, o que nós sonhamos para ele nesses quatro anos, é nossa culpa não dar a importância devida, a importância prioritária para o sistema de treinamento. Ok? Vamos lá, então. Sistema. Sistema versus sistema. O nosso. Vamos falar um pouquinho do nosso sistema. Olha só, o Leomar, Leomar, às vezes brinca. Ah, que às vezes nós dois quebramos o pau. É verdade. Eu, Leomar, a gente concorda com muita coisa, pessoal. Com muita coisa. Mas tem coisa que a gente não concorda e ponto final. Nós temos opinião, opiniões, opiniões próprias. E vai uma dica aí. Se todo mundo à sua volta só concorda com você, você está com um bando de puxa-saco em volta. Você precisa ter alguém mais ou menos ali, enchendo as suas paciências do jeito que o Leomar enche a minha e eu a dele. Para a gente ter o contraditório, para pensar. Marketing multinível precisa disso. Marketing multinível vive bem assim. Agora, vai no mercado tradicional aí fora. Vai no sistema tradicional aí fora e discorda com o seu chefe. É o que acontece. Discorda com o seu superior. É o que acontece. Diz para mim. Então, o nosso negócio, ele é muito diferente. É muito diferente. O nosso sistema é um sistema que funciona. Não é perfeito. Não é 100% perfeito. Sabe por quê? Porque eu estou nele. Porque você está nele. É só por isso que não é perfeito, tá? Ou seja, é um sistema que tem regras. Que tem regras de convívio. Tem regras de liderança. Porque, pessoal, é difícil muitos líderes conviverem junto. Conviverem, eu digo, dando ideias. Cada um quer fazer de um jeito, mudar. Então, o sistema, ele é feito, ele é preparado de uma maneira que tire o melhor de cada um desses líderes e que eles convivam dando o melhor de si. Ok? Então, essa é a diferença aqui do nosso sistema. E quais são os argumentos, os argumentos que nós podemos usar e que nós usamos e que nós comprovamos? Eu, Edilson Nardes, sou um produto do sistema. Eu já fiz treinamentos falando do sistema. Não tão efusivamente como agora. A importância que o sistema fez na minha vida. Que o sistema de treinamento. Claro, quando eu entrei na Jiguiós, eu já tinha uma bagagem enorme. Leomar tinha uma bagagem enorme. Gilmar uma bagagem enorme. Daniel uma bagagem enorme. Adriano, enfim, vários líderes com uma bagagem enorme. Então, nós não passamos por percalços que alguém que entra agora e não tem nenhum conhecimento o pode passar. E por esse motivo, às vezes, a gente não dá essa importância para o sistema, mesmo nós sendo um produto do sistema. Porque, quando eu comecei, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava lidar com pessoas. Eu não tinha a mínima ideia de como lidar, de como falar, de como me postar o que um líder fazia, o que não fazia. Eu não era... Eu não tinha um biotipo próprio, próprio para um líder. Não. Eu era só um cara quebrado. Um cara que, com 30 anos de idade, na época, não tinha nenhum resultado financeiro, mas que era um sonhador. E que estava disposto a crescer, a aprender, a mudar e a evoluir. Então, eu sou o produto do sistema. Nós temos que entender isso. Quem está chegando hoje, que não tem experiência, sem o sistema, ele não vai ter a mínima chance de sobreviver aqui. Não vai ter a mínima chance. E eu vou te dar alguns exemplos aí. Por exemplo, Heriberto Bustamante. A gente já se conversou várias vezes. Pessoal, um atendente de loja, já nos encontramos, nos encontramos lá na Turquia, em Cancun. O Oscar me contou a história dele. Ele começou a fazer esse negócio num quartinho. Único dinheiro que ele tinha, ele comprou um quadro, uma luz, colocou o notebook e chegou a Líder 5, em um cômodo que ele morava. Olha o que é o produto do sistema aí. Alguma diferença dessas duas pessoas? Você consegue entender o que o sistema faz por você? Ele te prepara. Ele te transforma. Ele nos faz evoluir um pouquinho, um pouquinho dia a dia, até nós nos transformarmos em pessoas extraordinárias. Pessoas simples, comuns, com resultados impressionantes. Essa aqui começou numa sala, estava feliz da vida aí com aí 50 pessoas. quantas vezes nós fizemos isso? Agora, olha o tamanho da equipe, Gustavo, Gustavo Martinez. Olha isso, diga-se isso, o que ocasiona... E outra, nós não estamos falando em 20, 30 anos, nós estamos falando em dois anos, dois anos e meio, três anos. Uma pessoa sozinha não consegue fazer. É impossível. é impossível. Ou seja, ou seja, a pessoa treinada pelo sistema traz outras para o sistema, o sistema desenvolve, todas essas pessoas, elas têm a mesma missão, elas têm... Daqui um pouco começa, o momentum começa e chega nisso aqui. tá? Olha... Esse aqui, pessoal, olha lá, atendente, açougueiro, tá? Ele fez palestras, palestras lá em Cancun. Eu estava num ônibus em Cancun, que hotel que nós ficamos, é o resort, era bem próximo ao salão. em Cancun, os ônibus lá, é a cada dois minutos, a cada dois minutos, rapidinho. Aqui em Cancun é uma rua só, né? Então, a gente ia de ônibus. Aí, aí eu e a Jaqueline entramos no ônibus, não conhecia ele, e vimos um... É um cara conversando, conversando com o motorista, estava contactando o motorista. Ok? Estava contactando o motorista, ele foi para a convenção e tal, e assim, e não perde tempo. Sabe? Então, aqui, Etienic, Etienic fez a palestra para nós, é isso aqui também, ele fez uma palestra desse tema, estou usando a maioria das telas dele aqui, e as pessoas acham que líder, quando chega lá, ele é líder, líder nove, né? Líder nove, tá? Não faz mais nada, só fica em casa gerenciando, mandando que nem esses gerentes, gerentes de fábrica, né? Esses diretores, CEO, CFO, sei lá o quê. Não. Aí, aí ele foi trabalhar na Bolívia, os caras não aguentaram, dormiram, depois de um dia inteiro de trabalho, e ele é aceso. Ok? Olha o resultado desse cara, a salinha pequena, ela está até mais novinha, o Oscar já contou a história, que começou junto com ele, esse cara chegou a dormir numa praça, que não tinha para onde ir, que não tinha dinheiro para tomar um café. hoje está aí. Eu fiz uma palestra em Montevidéu para a equipe dele, pessoal, é de arrepiar a febre deles, a crença, a união, a unidade deles, é algo extraordinário. E isso por quê? Ele fez sozinho? Claro que não. Ele disse que o primeiro ano e meio dele, ele queria fazer do jeito dele. Não tinha dinheiro para tomar um café. Quando ele entendeu o que era o sistema, ele começou a seguir 100% o sistema. Em oito meses, ele pegou um cheque de 65 mil euros. Multiplica por 5,6 aí. Ok, 400 mil reais. Sabe? É isso, pessoal. É o que ele chama, é o que ele chama de crescimento quântico. Eu chamo de momento. Tá? Onde tudo acontece, a equipe te liga, o Edilson, entrou 10 aqui, o outro liga, entrou 50, eu preciso de ajuda. Isso é momento. E isso só é possível com o sistema de treinamento, com toda a equipe conectada ao sistema de treinamento. Sem isso, absolutamente nada, nada acontece. Tá? Olha só. Nós sabemos que a maioria das pessoas, quando vem a fazer parte do negócio, não sabem construir uma rede. Isso é normal. Isso é previsível. Tá? Por exemplo, se eu for trabalhar de açougueiro, eu não vou chegar lá cortando carne, sabendo qual parte, se eu for, sei lá, fazer qualquer função. eu vou ter que aprender, eu vou ter que começar do zero. E eu vou cometer erros. Só que aqui nós temos algo que aí no mercado dificilmente tem, que é consultoria. Só que até hoje tem pessoas cometendo erros em construção de rede. E cometer erros em construção de rede é fracasso na certa. é fracasso na certa. E aí, Edilson, qual a solução disso? O sistema te ensina a construir essa rede e fará ela em grande parte para você. O problema é que a maioria não conecta o seu grupo ao sistema. Pessoal, alguém já ouviu falar num treinamento do nosso sistema MAMBLC, o ABC do Fractal? De como construir a sua rede no Fractal para ter os maiores ganhos possíveis de estratégia? Alguém conhece um treinamento chamado o sistema transformador, a mágica da 2C? o sistema te ensina. Só que a maioria não se importa. E você sabe por que a maioria não se importa? É porque eles acham que dão conta sozinhos. Eles acham, é que nem aquela música do Titãs, o acaso vai me proteger. Vai nessa! A seleção na Copa do Mundo se lembra o que aconteceu com o acaso proteger. Não é isso? é fracasso na certa. Está tudo lá. Nós temos a obrigação moral de como líder e saber para passar para a equipe. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu essa semana. você sabe que nós estamos a mil por hora na terceira etapa do campeonato e a cabeça não para. O que faz? E tal. Eu descobri uma estratégia essa semana, uma estratégia matemática de rede disso, daquilo e coloquei ela em prática. Pessoal, depois vocês vão ver os ganhos no final. Pessoal, é uma pequena estratégia. Ok? Para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo associado, é pedreiro meu aqui em casa, ele veio mexer em 2021 aqui, que eu estava fazendo algumas coisas aqui em casa, ele me procurou para entrar no negócio e depois eu fiquei sabendo que é pedreiro, seu João é pedreiro, eu vou chamar aqui e tal e ele entrou no dia no negócio, em 20 minutos eu mostrei para ele, estou dentro, entrou e vem vindo, tá? Eu pagava por semana, ele falava, Edilson, tá? A minha parte, a outra você investe. Foi indo e ele tentava colocar pessoas e tentava. pessoal, essa semana o seu João ganhou 10 mil reais essa semana, pensa, ele estava ali no sábado fazendo um negócio ali e olhava para mim e ia, Edilson, o pedreiro aqui ganhou 10 mil reais, olha isso, tá? Então, pessoal, entenda, a sua equipe conectada ao sistema de treinamento, o próprio sistema vai ensinar a construir a rede e vai fazer em grande parte para a sua equipe a maneira correta de fazer isso, tá? Essa foi uma foto tirada na convenção de Cancun, 2.700 pessoas, se eu não me engano, as lideranças maiores aí na frente, né? Oscar, Hannah, Antônio, Carmen, eu pergunto para vocês, seria possível, a última vez que eu fiquei sabendo, o Antônio Gardunho tinha mais de 200 mil pessoas na equipe, o Oscar tinha passado de 70 mil pessoas, é possível eles fazerem isso sozinhos? Já disse para mim se é possível fazer isso sem sistema, ou seja, eu faço uma rede aqui sem sistema, não duplico, como que eu vou estar livre para fazer outra? E como que eu vou estar livre para fazer outra? Não com sistema de treinamento, a equipe aprende, ela anda por si só, ela duplica por si só e me deixa livre para abrir outra, e depois me deixa livre para abrir outra, e depois me deixa livre para abrir outra, olha o que eles fizeram, quem teve lá sabe, tá? e acima de tudo a fórmula é essa, ser mais saber mais fazer é igual a ter, o grande problema é que a maioria das pessoas quer ter primeiro para fazer depois, não é verdade? Pessoal, nós somos seres humanos ou teres humanos? Nós somos seres humanos, nós temos que ser primeiro, se eu quero ser líder 15, eu não começo tendo um resultado de líder 15, eu começo me sentindo um líder 15, fazendo o que um líder 15 faz, estudando como um líder 15 estuda, compro tudo, até chegar na última etapa, e não se engane, a última etapa que é o resultado, a primeira, ser, ser o que? ser um profissional de network, ser um profissional de marketing multinível, tá? Érico Work diz, há três tipos, há três tipos, o primeiro, oportunista, aquele que entra para, aquele que entra para levar vantagem, para tirar um dinheiro e já sair, é o acostumado a esses piramidão, eu tirando o meu, o que vier lucro, esse não dura muito, o segundo, os amadores, os amadores são aqueles que ainda não se transformaram no terceiro que é profissional, os amadores são aqueles que fazem mais ou menos, que estão fora do sistema, que num treinamento de sábado não participa, só entra na sala, deixa o celular no mudo, só para aparecer o nome dele, mas está em outro local, nem sabe o que está falando, esses são os amadores que não falam do negócio, que não trabalham, que fazem tudo mais ou menos, sabe? E o terceiro é o profissional de marketing multinível, esse é o network de verdade, a maioria está no segundo e eu já estive lá, só que o que saiu o mais rápido possível de lá e o que te tira de lá o sistema? É o sistema que vai te tirar de lá, ok? Então, ser, ser o network de verdade, segundo, segundo, saber, conhecimento, conhecimento, já leu isso aqui? Já leu o GoPro? Jericho Work? Já leu esse aqui? Esse aqui, Mindset? Você vai saber o que é o Mindset fixo e o Mindset de crescimento. Já leu isso aqui? A Biologia da Crença, que é um nível a mais do livro Segredo, do livro Quem Somos Nós? Isso aqui vai te mostrar como o seu cérebro reage biologicamente a tudo que o meio determina quem você é. O seu pensamento pode mudar o seu futuro. E com isso você vai tendo conhecimentos, você vai tendo experiências que você nunca teve. Entenda? Você vai se transformar numa pessoa rara, se lembra? Numa pessoa incomum e muito especial? Não é assim um gênio que quer ser especial? Não! Existe um caminho a trilhar, existe um preço a ser pago e até hoje até hoje até hoje um associado meu um associado meu me mandou me mandou me mandou um vídeo, tá? Um vídeo é o Fabiano Fabiano de Ouro Preto e o vídeo dizia assim o preço do sucesso você paga uma vez só o preço do fracasso você paga a vida inteira porque a cada vez que seu filho te pede uma coisa e você não tem condições a cada vez que você vai no supermercado educa calculadores será que o dinheiro vai dar a cada vez que você precisa de médico e vai para o SUS a cada vez que te falta alguma coisa que você precisa mas não tem dinheiro para isso você paga pelo preço do fracasso o do sucesso você paga uma vez só é o chamado 24 7 24 horas durante 7 dias por semana mas você paga uma vez só a partir do momento que você atingiu o sucesso acabou nunca mais você entende? então isso é conhecimento é experiências você tem que pagar o preço não é de graça tá? e sendo um profissional de verdade estudando se informando você faz conhecimento sem ação é ilusão você vai a campo você tem que ir a campo você tem que ir na casa das pessoas você tem que falar com o mundo com seus amigos conhecer pessoas convidar você tem que se expor ok? você tem que ir a campo desenvolver as suas capacidades pessoal quem aí aprendeu a dirigir só lendo você tem que ir a campo você tem que treinar fazer o negócio é a mesma coisa tá? você vai fazer tantas às vezes que as suas habilidades vão ser sendo desenvolvidas ainda que um pouco você fala meu tem alguma coisa acontecendo eu acho que tá faltando eu 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 saber lidar com as pessoas deixa eu pegar um livro deixa eu escutar isso deixa eu conversar com a minha linha ascendente ó dessa semana eu vi um treinamento no sistema BLC que nossa isso aqui vai isso é desenvolver capacidades e habilidades e depois disso tudo somente depois disso é que os resultados virão e eu digo resultado naquele resultado de uma semana ok? que a pessoa ganha sei lá cinco, dez, vinte mil depois some resultados consistentes resultados sempre tá? ok? então vamos lá então eu vou te dizer aqui definitivamente o que é o sistema o sistema é um meio pra você pra você construir o sistema é um veículo seguro e forte o sistema é um mapa que nos mostra o caminho o sistema nos ensina passo a passo como construir a rede é o plano estratégico para conquistar resultados se eu pudesse definir o sistema isso seria o sistema é o sistema que vai te deixar livre livre tá? eu falei dos três tipos de pessoas que entram aqui né? e o primeiro são os oportunistas né? geralmente esses oportunistas eles querem dar um jeitinho aquele que chega não, não ó ó ó ó ó ó ó o seguinte paga pra mim que eu já fiz outro negócio eu tinha cinquenta mil pessoas no outro negócio você vai ganhar muito dinheiro comigo já aconteceu com alguém isso? já aconteceu? pessoal eu não aguento mais isso eu recebo eu recebo no meu insta e no meu facebook todos os dias gente do exterior me convidando me convidando pra investir nesses negócios de cripto aí fora esses negócios milagrosos de quatro cinco por cento ao dia acontece com alguém pessoal ou só comigo eles vêm eles entram curtem duas três coisas e já fala olá lá nós somos nós somos em comum da gigiose você avalia outros investimentos em cripto agora e eu mesmo apareceu apareceu um um aqui pessoal é toda hora eu não aguento mais tá então oportunistas ok é o primeiro nível mas talvez se você for um tá e se você tá cometendo esse erro não fica nervoso há duas duas boas notícias tá caso você tenha ganhado algum dinheiro mesmo sem investir imagine se você investisse de verdade como poderia ser eu digo investir não só dinheiro em tempo em energia tá e outra coisa há tempo de corrigir tá e trabalhar pra você ser livre e não de forma individualista não eu tirando o meu tá bom dane-se aquelas pessoas que eu coloquei ah dane-se eu tirando o meu já tá bom ok tá então entenda algumas pessoas dizem que o sistema de treinamento é obsoleto ah agora é outras épocas ah não é mais assim isso era há 10 20 30 anos atrás alguém já ouviu isso que o sistema é obsoleto que nós estamos em outras épocas grande erro isso é uma falsa ideia o sistema vai se adaptando olha aqui adaptação eu tô com vocês agora online mais de 180 pessoas na sala lá pessoal se eu perguntasse se tem pessoas de outros países por favor coloca aí se você for de outro país que não seja que não seja o Brasil isso não é uma adaptação do sistema ó Argentina Caroline da Argentina Faustêncio de Angola rosa também de Angola olha só a África aí Angola limpeza hein ó Bruxelas na Bélgica Portugal Uruguai ó Gabriel Turquia ó Porto pessoal isso não é uma adaptação isso é uma adaptação agora fundamentos do nosso negócio nunca jamais nunca mudam o que muda é as ferramentas o que muda é as ferramentas porque o negócio se adapta eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer fazer uma uma apresentação online eu olhava cara mãe eu tô falando com o meu computador eu não conseguia imaginar que tinha centenas de pessoas aí atrás não conseguia hoje é uma coisa normal então as ferramentas mudam não acredite cuidado cuidado geralmente oportunista que fala isso tá cuidado o sistema de treinamento jamais será obsoleto jamais aos fundamentos nunca mudam nunca mudam tá então então o nosso negócio é um negócio de produtos eu coloco alguma coisa aqui sei lá alguma coisa embaixo do meu braço e saio vender eu tenho uma linha de produtos olha esse perfume é fabuloso esse chá faz isso aquele desodorante aquele não sei nada o nosso negócio não é de produtos o nosso negócio é de pessoas é de seres humanos e sendo de pessoas de seres humanos é um negócio de sistema você entende? é um negócio de sistemas se eu tenho um produto que o planeta inteiro precisa eu não preciso de sistema mas quando se trata de pessoas o sistema é fundamental para isso então é um negócio de pessoas portanto é um negócio de sistemas não é um negócio de dinheiro se engana quem pensa que isso é um negócio de dinheiro você se lembra que o dinheiro que é o resultado está lá no último Edilson do que que é então? é um negócio de propósito é um negócio de você ser a resposta para para mais profunda prece de alguém como a gente ouve pessoal quem aí já ouviu alguma vez quando chegou na casa de uma pessoa para mostrar isso e a pessoa falar você foi a resposta das minhas preces eu orei a Deus pedindo uma saída pedindo algo que mudasse a minha vida e você apareceu aqui é propósito pessoal quantas famílias quantas pessoas a gente pode ajudar mais uma vez o seu João meu pedreiro ele olha para mim e fala Edilson eu sou tão grato isso é minha aposentadoria há 40 anos eu trabalho o médico mandou parar mas eu não posso agora eu sei que é uma questão de tempo então é propósito não tem nada a ver com dinheiro dinheiro é o resultado de um trabalho bem feito e ponto final se você entrar só por dinheiro você não vai muito longe é algo muito Arthur Williams chama isso de missão que é algo maior do que a gente tá e é um negócio de estar conectado conectado com as pessoas conectado com o sistema tá então conecte sempre aí no treinamento que eu assisti apareceu essa palavra era sectário eu sabia que não era uma coisa boa e eu fui pesquisar no dicionário o que é sectário tá e tava lá o que é um sectário intolerante de vistas acanhadas de horizonte estreitos pirracento dogmático cego em preconceitos excêntrico e desatinado eu falei nossa se eu quiser xingar um palavrão pra alguém agora vai ser o seu sectário ele mal vai saber mas que é feio é um sectário que é uma pessoa que é carente de leitura que não se prepara que não evolui que acha que o que ela sabe ela vai conseguir resultados que ela nunca teve e eu já falei várias vezes né da nossa incompetência nós chegamos no nível de incompetência que se a gente quiser ir um nível acima nós vamos ter que aprender mais nós vamos ter que ser mais nós vamos ter que desenvolver mais o sujeito gasta duas três horas na televisão mas não lê quinze minutos de livro ai eu não tenho tempo coloca audiobook no seu carro enquanto você tá dirigindo pro serviço ai eu vou de ônibus coloca um fone no celular pessoal ano passado eu devo ter estudado mais de trinta livros pedalando na bicicleta com meu fone não há tá todo sectário é carente de leitura é carente de objetivos não tem propósito não tá bom a minha vida não é tão ruim tão desgraçado olha aquele ali é mais desgraçado que eu ele olha sempre quem tá pior do que ele ok pensa apenas em si próprio é o meu resultado é o meu ganho é o que eu quero ganhar tá não pensa jamais na rede só em benefícios próprios é por isso que eu disse lá no começo você quer ter razão ou você quer ter resultado muitas coisas você vai ter que olhar pra sua rede o que que é melhor pra sua rede você chegar mostrar uma proposta dando um show que a sua rede fala cara você é bom demais eu nunca vou conseguir fazer isso ou você vai mostrar de uma maneira clara sucinta que ela fala nossa isso aí até eu faço e o treinamento é só você que quer participar pra depois você ensinar a sua rede ou você quer trazer a sua rede aqui pra beber da água da fonte eu não digo só aqui eu digo nos eventos na sua cidade caso tenha eu digo na convenção que é o principal evento do nosso sistema do nosso sistema de treinamento que foi aonde formou os milionários que nós temos hoje e olha os benefícios do sistema tá ajuda a construir redes sólidas estáveis e produtivas quem gostaria de ter uma rede sólida estável e produtiva tá permite que pessoas comuns conquiste resultados extraordinários tá e maximiza seu tempo seu dinheiro e suas capacidades sem sistema você não chega longe porque a sua rede não vai se duplicar não vai se treinar não vai aprender você vai até um limite depois você não aguenta mais aí você para e sai dizendo que esse negócio não funciona a maioria das pessoas que param de fazer esse negócio foi que não se conectaram ao sistema 100% nas nossas lives nos nossos treinamentos e nunca foram a uma convenção todas sem exceção todas as pessoas da minha equipe que foram na convenção estão até hoje fazendo um negócio todas sem exceção todas ok todas sem exceção e aumenta a sua renda tá e eu digo você está conectando a sua gente ao sistema você está conectando isso é determinante fundamental e necessário você está conectando a sua equipe ao sistema quantas pessoas você tem na sua equipe você tem o número de pessoas que está aqui na sala você tem o número de pessoas que compraram o convite da próxima convenção esse é o número da sua equipe as outras ah não Edilson eu tenho 200 pessoas quanto está indo na convenção ai Edilson está indo 10 você tem 10 as outras é uma questão de tempo para não estarem mais no negócio eu tenho que ser honesto sem sistema não vai sobreviver não tem como ok atividades coletivas isso que nós estamos fazendo aqui todos os eventos do sistema de treinamento é 5% do seu trabalho os outros 95 são individuais é com você é no campo de batalha é na casa das pessoas mostrando esse negócio não adianta nada você está todas as lives 21 horas o ano inteiro e não mostrar nenhuma proposta adianta alguma coisa pessoal fazer do sistema de treinamento um evento social você se lembra que para eu ter resultado tem que pôr ação a ação está aqui está aqui 5% todas todas as atividades do sistema 100% fez 99% do sistema é 100% de chance de ter de ter fracasso 100% mas isso é 5% os outros 95% nós vamos ter que suar lá fora você se lembra o Etienic mostrando a proposta e os associados já desmaiados no sofá dormindo é isso essa semana essa semana o Wesley me chamou aí já era quase 11 horas da noite a gente foi até uma da manhã não tem problema não tem a qualquer hora porque eu sei que resultado é do meu esforço e do meu trabalho não tem mágica não tem mágica e qual é o principal evento do nosso sistema de treinamento esse ano pessoal qual é que vai acontecer daqui a 90 dias a nossa convenção internacional e eu sei que algumas pessoas algumas pessoas de alguns países aí falaram ah eles deram sorte é porque o Oscar trouxe essa convenção para o Brasil né para quem não sabe a última foi em Cancun no Caribe nós fomos em peso para lá mas teve um custo alto não teve um custo financeiro de voo de estadia tudo bem que ir para Cancun nunca é ruim né mas o custo agora é no nosso quintal Campinas isso não foi sorte não isso começou em 2018 com o nosso líder mostrando a proposta no capu de um carro no Rio de Janeiro 10 horas da noite não existe sorte o líder sabe que 95% de todo resultado é em campo é falando com as pessoas não é no só no aconchego do lar atrás de um zoom não um cafezinho amor traz uma aguinha traz um não é lá em campo olhando olho no olho começou lá aí entrou um entrou outro foi entrando 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 até que um doido não me ligou e eu mais doido ainda liguei para o Leomar e nisso já tinha Jennifer já tinha tal hoje nós estamos aqui pessoal mais de 180 pessoas na sala e era para ter mais de 500 você entende que nós estamos pecando com o sistema nós não estamos dando devido valor a isso começou em 2018 e com esse começo nós fomos a Cancun foi a minha primeira convenção da empresa fiquei impactado quem foi ficou impactado coloca coloca aí no chat quem foi coloca eu coloca eu foi foi o verdadeiro sonho hoje o mar eu pessoal foi foi algo assim foi algo assim surreal tá nós tivemos a oportunidade de representar o Brasil né o meu é o meu irmão aí meu irmão Leomar Naves aí tá e nós e por causa desse evento da crença que nós tivemos lá isso começou a mudar a história do nosso país um evento presencial uma convenção aonde nós acabamos vendo todos os líderes do mundo todo tinha 26 países lá e nós não sabíamos só que no final foi colocado que a próxima convenção internacional seria aqui no Brasil aí foi uma festa né Jennifer eu me lembro até hoje a Jennifer sambando de um lado a Jaqueline do outro o pessoal com as bandeiras do Brasil pulando hoje nós temos essa convenção no nosso país pessoal você não tem ideia como eles estão promovendo lá fora como eles são conectados ao sistema eles não aceitam a não presença na convenção e eu tô falando pessoas do México pessoas da Europa pessoas da Venezuela da Colômbia da Argentina do do desse eles estão vindo em peso e nós nós brasileiros como é que fica nós seremos minoria por quê? porque nós não damos a devida atenção ao sistema importância nós só ainda não dominamos América Latina em número de pessoas porque nós ainda não demos atenção ao sistema essa convenção ela vai ser histórica após ela nós fizemos o primeiro evento nosso aqui no Brasil tá levamos sim umas o que? umas 400 pessoas tá foi um evento extraordinário tá muitos líderes no palco muitos líderes o Eric o Eric tá dizendo o Eric e Nádia eles vão viajar 3.600 quilômetros pra estar nessa convenção e tem gente a 500 quilômetros que tá pensando se vai ou não ah não tem dinheiro ah não tem tempo ah não sei o que e aí é um negócio que não funciona ou sou eu que não funciona ok pessoas tem pessoas vindo das Filipinas da Espanha da Holanda da Itália aqui no nosso quintal desculpa pessoal se eu tô falando meio alto é que eu é que nós temos obrigação moral de estar lá de levar nossas equipes de levar as nossas equipes obrigação moral pra isso pra convenção latino-americana aqui na nossa porta tá a convenção internacional dia 3 e 4 de novembro tá pertinho tá aí do lado tá do ladinho aí eu vou passar o vídeo de chamada da convenção e já volto com vocês existem três perguntas que você deve se fazer onde eu quero estar amanhã quais resultados quero ter quem eu preciso ser para chegar lá e existe um caminho para responder tudo isso pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso e com medo de se reinventar permanecem estagnados só que no mundo dos negócios não existe tal coisa como permanecer parado ou você segue cresce se transformando e se reinventando ou você retrocede e fica pra trás o tempo é implacável o mundo segue se transformando e quem você tem sido como seus negócios tem caminhado nos dias três e quatro de novembro de dois mil e vinte e três você tem a oportunidade de participar da Renascer a convenção internacional da PLC GIGIOZ em Campinas São Paulo Brasil que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos onde você quer estar e os resultados que planeja gerar dependem de uma coisa quem você é a sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional empreendedor e líder de transformar seus negócios prosperar e renascer acontecerá em novembro o evento do ano apenas para aqueles que não aceitam retroceder não fique de fora inscreva-se agora nessa convenção você vai conhecer pessoalmente os maiores líderes desse negócio no mundo vai ser um evento divisor de água no nosso negócio aqui do Brasil em todos os negócios no mundo pessoal é mais inteligente eu colocar o sistema para trabalhar para mim gente eu ter um negócio automático que faz sozinho que me deixa livre para fazer outros grupos agora imaginem numa convenção os melhores do mundo ao vivo treinando a sua equipe o etnique ele chama de saltos quânticos após a convenção eu chamo esses saltos quânticos que para mim é a mesma coisa de momento existe um efeito convenção pós convenção agora isso sendo aqui no Brasil a pergunta é dia 3 e 4 de novembro aonde a sua equipe vai estar eu não vou nem perguntar onde você vai estar porque eu parto do pressuposto que você quer grandes resultados e você não quer se enganar você não quer mentir para você mesmo para chegar lá na frente e ter o gosto do fracasso de falar eu tentei eu fiz tudo que eu podia eu tenho que fazer o que precisa ser feito e nem sempre o que precisa ser feito é o que está ao meu alcance às vezes eu preciso de um pouco mais às vezes eu preciso fazer o que eu nunca fiz para ter o que eu nunca tive lembre-se há dois preços um dos dois nós teremos que pagar o preço do sucesso de fazer o que poucas pessoas estão dispostas ou o preço do fracasso que é para toda a vida tá não existe muitos convites agora na última hora tem muita gente me procurando tá procurando os líderes e pessoal mais uma vez nós temos essa essa obrigação moral de dar nossa equipe toda chance possível para ter grandes resultados e não existe chance sem uma convenção não é o quanto custa é o quanto vale e eu faço um desafio e eu sei que todos os líderes compram esse desafio comigo depois cobra o seu líder se ele não vai fazer isso que eu tenho certeza que ele vai equipe se você for nessa convenção se você comprar o seu convite e lá você vai ter o investimento com hotel com alimentação com evento na hora que acabar o evento você chegar para mim da minha equipe falar Edilson não valeu a pena eu te devolvo o dinheiro e nem te pergunto por quê e nem te pergunto por quê eu te devolvo o dinheiro porque eu sei o que vai ter lá os melhores do mundo estarão lá treinando a nossa equipe ok então com isso eu encerro me despeço e te digo que depois dessa convenção nos veremos nos locais mais extraordinários desse mundo ok sucesso a todos e abraço existem três perguntas que você deve se fazer onde eu quero estar amanhã quais resultados quero ter quem eu preciso ser para chegar lá e existe um caminho para responder tudo isso pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso e com medo de se reinventar permanecem estagnados só que no mundo dos negócios não existe tal coisa como permanecer parado ou você segue cresce se transformando e se reinventando ou você retrocede e fica para trás o tempo é implacável o mundo segue se transformando e quem você tem sido como seus negócios têm caminhado nos dias 3 e 4 de novembro de 2023 você tem a oportunidade de participar da Renascer a convenção internacional da PLC GIGIOZ em Campinas São Paulo Brasil que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos onde você quer estar e os resultados que planeja gerar depende de uma coisa quem você é a sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional empreendedor e líder de transformar seus negócios prosperar e renascer acontecerá em novembro o evento do ano apenas para aqueles que não aceitam retroceder não fique de fora inscreva-se agora Renascer 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 Renascer